e no dia de hoje, dia 16 de março de 2022, uma quarta-feira, eu vim aqui como sempre te passar quais são as melhores oportunidades de você comprar uma passagem barata hoje. Hoje a gente tem uma promoção da Gol valendo a pena, com descontos exclusivos e eu vou te passar tudo nesse vídeo. Fica comigo e roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassageseaereas.com.br ainda, se inscreva agora porque todos os dias eu tô dando o meu máximo aqui pra te passar essas promoções em tempo real, tá bom? A primeira coisa que você deve fazer todos os dias pra ficar ligado nas promoções é acessar o meu site, e o meu site é o descontopassageseaereas.com.br É meu site oficial, onde todos os dias eu coloco essas informações pra você Se você quer o filezinho das passagens aéreas, acesse esse site todos os dias, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre a promoção da Gol Gol vem feito um excelente trabalho Ainda tá mais barato, na verdade, viajar de Latam hoje, tá? Mas a Gol também, ela faz vários trechos com preço bom Então, assim, vale a pena dar uma olhada A Gol, ela tem vários trechos em promoções hoje Então, eu já separei pra você, você pode clicar no primeiro link na descrição do YouTube Que vai cair aqui Hoje nós temos passagens da Gol Saindo de Recife, Fortaleza, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo Curitiba, Belém, Goiânia, Floripa, Porto Alegre, Vitória, Manaus, Cuiabá, Brasília, Belo Horizonte e São Luís Com passagens aéreas a partir aí de R$220 até R$400 Um preço médio muito, muito, muito bom Pessoal, você não acha passagem aérea mais barato que isso Tá num preço, sim, excelente Não existe passagem aérea De um tempo pra cá, a gente viu que as passagens aéreas caíram bastante Eu não sei explicar ao certo o que aconteceu Mas todas as passagens aéreas nessas semanas estão mais baratas que o comum O que significa que é uma boa oportunidade pra compra Eu vou deixar um link pra você É só você clicar no clique aqui Que você vai cair no nosso parceiro Passagens Promo Onde você pode fazer a compra da passagem aérea Se você se interessar Outra coisa que eu acho interessante É entrar no site oficial da Gol Voegol.com.br É sempre melhor comprar no site oficial E também a ferramenta do Google Voos Também vai te ajudar bastante Às vezes você tá procurando a passagem da Gol Mas tem uma passagem da Azul, da Latam Que tá valendo a pena também Então você dá uma olhada já Nas três de uma vez, entendeu? Então eu gosto muito da ferramenta do Google Voos Não é à toa Utiliza Vou até deixar um tutorial aqui Se você quiser dar uma olhada Eu acho que vale a pena Ok? Fica por aqui Vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado Um forte abraço por você Meu muito obrigado Até amanhã com mais dicas Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau Tchau